O principal reflexo dessa falta de mobilidade, na verdade, desse grande problema que a gente tem de deslocamentos nas cidades, é o tempo que as pessoas gastam. É um tempo que a pessoa deixa de trabalhar, deixa de ter seu lazer. Então, essa questão do tempo que as pessoas têm que expor da sua vida para se deslocar, principalmente de manhã cedo indo ao trabalho e à tarde voltando, cria um problema de saúde, cria um problema, até, enfim, falando mais, da satisfação das pessoas de morarem nas nossas cidades. Qualidade de vida. Qualidade de vida, exatamente. E do ponto de vista econômico, por que é tão importante investir nisso? Porque as pessoas estão desperdiçando tempo, combustível, quer dizer, no fundo a sociedade está desperdiçando recursos importantíssimos parados no trânsito, nos seus deslocamentos. Então, é daí que sai o conceito de por que é tão importante investir em uma mobilidade eficiente. E aí, como resolver? Como resolver cidades que se desenvolveram muitas vezes desordenadamente, centros urbanos enormes, nós temos aqui, algumas metrópoles brasileiras estão entre as maiores do mundo. Então, é um desafio colossal para ser resolvido. E a gente tem um efeito hoje, assim, a saúde das pessoas sofre com a poluição do ar que os carros geram, a saúde das pessoas sofre com essa indisposição a se sentir ali quase que impotentes em relação àquela situação urbana de vida. As pessoas começam a ter comportamentos, às vezes, que a gente vê, infelizmente, agressivo no trânsito, e a gente vê muito acidente. E tem essa questão dos próprios acidentes mesmo, quer dizer, um trânsito mais pesado, um trânsito mais agressivo, causa vítimas, causa acidentes, depois vem o Estado, depois tendo que resolver o plano de saúde, de cuidar desses acidentados, o próprio impacto que tem nas famílias que sofrem isso. Então, é todo um conjunto, quer dizer, esse problema de mobilidade é uma doença moderna nas cidades. E tem a questão sustentável também, né, de usar mais gasolina, arrumar mais o carro, isso também tem um custo para a sociedade. Sim, cada um que está gastando para ficar parado ali no trânsito está gastando, tá? A sociedade está despesando aquele dinheiro, em vez da pessoa ir comprar e deixar o comerciante da frente da sua casa feliz porque comprou alguma coisa, não, está pondo gasolina para queimar. Então, quer dizer, todo esse conceito econômico, social é muito importante. O que é essa lei, um panorama geral do que é a lei de mobilidade urbana? É, a lei já existe, ela já está vigente há algum tempo e ela especifica um prazo que até abril do ano que vem, toda cidade com mais de 20 mil habitantes precisa ter sua própria lei de mobilidade urbana. Então, essa lei... Ou seja, é uma lei federal. É uma lei federal. É uma lei federal que dá uma diretriz para todas as cidades acima de 20 mil habitantes. Exatamente. A analogia, para que quem está assistindo nos entenda, é como se fosse a lei do plano diretor. Toda cidade precisa ter um plano diretor. Isso nós estamos já acostumados a ouvir falar. Então, a cada tempo, a cidade reúne os seus vereadores, o prefeito e discute o plano diretor. Então, como que vai ser o zoneamento da cidade, em que parte da cidade vai ter atividade comercial, em que parte não. E tudo isso, agora, tem que ser feito de acordo também com o plano de mobilidade. Ou seja, toda cidade que tem que ter um plano diretor tem que ter um plano de mobilidade também. O grande benefício é que as cidades vão ter que se programar, vão ter que se planejar em longo prazo. Antigamente, vinha um governante e falava, não, agora vamos investir em bicicleta. Amanhã vem outro e fala, vamos investir em ônibus. Amanhã vem outro e fala, vamos fazer uma avenida aqui. Vamos fazer uma avenida aqui. Vamos fazer um viaduto. Vamos fazer tudo e muda. Ou até essas obras, esses viadutos, essas obras viárias que estão planejadas para a cidade, para qual cidade? Então, o que os planos de mobilidade podem trazer de oportunidade é que a cidade veja o futuro e comece a planejar sua infraestrutura e sua mobilidade para o futuro. Longo prazo, ou seja, o prefeito vai discutir lá com seus vereadores todo um plano de ações em vista da mobilidade para dizer, olha, nós temos um conjunto habitacional que vai ser desenvolvido em uma área, eu vou ter que levar a infraestrutura, entre elas o transporte e a mobilidade. Linhas de ônibus, uma avenida, uma rua, o que quer que seja. E como é que todos esses outros meios de transporte, isso é uma exigência da própria lei federal, que os planos de mobilidade de cada cidade têm que falar sobre o transporte não motorizado e tem que ser um plano voltado à preferência, ao privilégio do transporte coletivo em detrimento do transporte individual. Isso é uma diretriz que está na lei federal e que, de certa forma, é a conclusão que a sociedade chegou. Eu acho que essa lei federal, antes dela trazer alguma novidade, ela materializou aquilo que se percebeu em todas as cidades brasileiras, que não dá para ter, infelizmente, uma solução por automóvel. Uma cidade média hoje já tem problemas daquilo que a gente só pensava que acontecia nas cidades grandes. Então, qualquer cidade média hoje começa a ter um índice de motorização, que a gente chama, que é quantos automóveis as pessoas têm? Enorme. O nível de uso desses automóveis é muito grande e começa a faltar espaço para tanta gente. E os sistemas de transporte coletivo que não tiveram o mesmo investimento que essa inserção do automóvel, a posse do automóvel, as pessoas vão lá comprar, financiar o automóvel. A quantidade de automóveis na sociedade subiu e não subiu a qualidade e a infraestrutura para transporte coletivo. Então, as pessoas cada vez mais passaram a usar o automóvel e aí a gente chegou nesses gargalos urbanos. Como é que os governantes estão se adaptando para essa lei da mobilidade? Você, como especialista, o que você tem visto? Olha, a gente tem discutido muito, eu, na minha atividade profissional, a gente tem visitado várias cidades, discutido o que são esses planos, como desenvolver, como fazer com que a sociedade participe, opine nele. Na verdade, assim, as cidades estão se preparando para isso. Então, claro, nem todas vão ter, até essa data, os seus planos prontos e aprovados. Mas, diga, está todo mundo se mexendo em relação a isso. Não tem ninguém, não pode, o prefeito hoje, não pode ficar parado aguardando o prazo vencer. Porque, depois desse prazo, se a cidade não tiver o plano de mobilidade aprovado, a cidade fica impedida de receber transferências de recursos da União. Eu tenho uma participação bem interessante aqui, viu, Gabriel? Você tocou no ponto das bicicletas. E o Adriano pergunta o seguinte, qual a sua opinião sobre as ciclofaixas em São Paulo? Olha, as ciclofaixas, parece que criou-se uma polêmica muito grande em torno das ciclofaixas hoje, principalmente entre os usuários de bicicleta que vinham há muito tempo reclamando da falta de segurança. E aí, tecnicamente, eu concordo. Quer dizer, você imaginar hoje, é muito bonito a discussão de que, até por ler, a bicicleta tem total preferência na circulação, num carro pra ultrapassar uma bicicleta, pelo qual o trânsito precisa dar dois metros de distância lateral pra ultrapassar. Agora, uma coisa é falar sobre a lei. Outra coisa é você falar que, tudo bem, um filho seu, você vai ficar tranquilo de ir lá e andar de bicicleta em plena avenida em São Paulo, do jeito que o trânsito é hoje. Então, em algum momento começou a surgir essa questão das bicicletas e o espaço reservado pra bicicleta traz um conforto, uma segurança pro ciclista utilizar a bicicleta muito grande. Então, muito mais gente pode usar a bicicleta pela segurança que traz a ciclovinha. Então, ela é muito importante pra que mais pessoas possam adotar a bicicleta como uso. Então, simplesmente dizer que não, que simplesmente usa a bicicleta e o Código de Trânsito prevê que pode usar a bicicleta, não é verdade. Você acredita que existe um desconhecimento por parte das pessoas do poder que é a bicicleta e dos benefícios que ela pode trazer pras pessoas? Isso tá sendo mal comunicado, na sua opinião? Eu não sei. Eu não sei se é um problema de comunicação. Eu acho que, por mais que exista um conceito, quer dizer, quando a Prefeitura até fez uma pesquisa esses dias que a grande parte das pessoas diz que era a favor da ciclovia. Agora, ao mesmo tempo, muita gente dizendo assim, ah, mas ninguém usa. Quer dizer, claro, no primeiro dia que a ciclovia é instalada, até as pessoas se habituarem, conhecerem isso. Então, eu não acho só que é uma questão de comunicação. Eu acho que, no momento que você tiver uma parcela um pouco maior das pessoas usando isso como forma de deslocamento, a própria presença dessas pessoas, e aí você vai ter um conhecido seu e tal, vai validar isso como solução. Agora, é uma solução pra todo mundo? Não, não é. Mas nenhuma solução é pra todo mundo. Eu acho que a cidade tem o automóvel, tem o metrô, tem o ônibus, tem a bicicleta, tem deslocamentos a pé. Quer dizer, existindo uma parcela, o que eu acredito pelo menos é o seguinte, existindo uma parcela da população que opte por usar uma bicicleta, que é um meio que não polui, que ocupa um espaço mínimo na cidade, por que essa pessoa não vai ter o espaço dela pra circular? E os automóveis estão aí, historicamente, nessa condição que a gente chegou. Então, eu acho que um pouco do raciocínio é esse, de democratizar um pouco o espaço urbano. As pessoas falam essa palavra, soa muito bonito, parece uma coisa muito filosófica, Mas é verdade, quer dizer, a gente tem que entender que, da forma que estávamos até então, a bicicleta, na prática, ela era inviável. Então, agora nós estamos viabilizando o uso da bicicleta. E, a partir daí, pessoas vão poder optar por essa solução. Uma solução que não polui, que faz bem pra saúde, que tem benefícios, que a sociedade tem que entender que aquele espaço público destinado é um espaço reduzido e vale a pena. E, a partir daí, pessoas vão poder optar por essa solução.